Ok, ok, DJ Cristiano é muito forte Isso é a união da state social, potência máxima da ilha Já deu certo Aí não O top da ilha tá aqui Da ilha tá aqui O top da ilha tá aqui Da ilha tá aqui Tamore, Tamore, Tamore Olha o chão Tamore, Tamore, Tamore Olha o chão Tamore, Tamore, Tamore Olha o chão DJ, tem o chão É praga na casa dos putes Já dá pintão, balada, deixa de truque Cheio não faz massa Chocolate Nem todas as casas, eu lembro a todo A de capa, estamos pra viver o que é nosso Não estamos aí no que é do outro Na ilha eu trago alegria Fabrício diz que eu faço magia Iglaro e serrote na filha Papaprofil, na nossa tenda tem maravilha Trotamos alegria na ilha Trotamos alegria na ilha Tô bem quente, estou bem quentaço Na rima brinco, tudo já pite Vem, menino, onde o toque me procura Daqui Estábis sociais, tem tu que tirar os nomes Do facebook Os putes na ilha Tá aqui Na ilha Tá aqui Os putes na ilha Tá aqui Da ilha Tá aqui Tamore, daボre Tamore Olha o chão Tamore 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 Olha o chão Tamore Vou contar um pouco da ilha, onde tudo é maravilha Os kings são putos da banda, olhos cota no Banda Banda Eu sou taikino que eu sou, nunca vou deixar ele ser sincero Eu sou, não tô pra agradar toda gente Faço dançar e ué mamá, ai, ai, tá me pica A minha vida é tuna, mas tá sempre um problema Tambore, tambore, che, 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 che O topo da ilha, tá aqui, tá aqui O topo da ilha, tá aqui, tá aqui Tambore, tambore, olha o chão Tambore, 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 olha o chão O topo da ilha, tá aqui, tá aqui O topo da ilha, tá aqui, tá aqui Marra, barra, 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 chupar o bêle No reino se regular, me tomai forte que a luz da idele O mago está conjunto, já não estou usando, mas também na pele Eu toco para dois tempos, o corpo inteiro, o imóvel inteiro E manda um objeto para aqueles wikas zumbis, o bebe é ele Não bebo, não fumo, sempre diga as onze sumo E pra te acalmar o toque assim O toque tá aí já, tá aqui, tá aí já, tá aqui O toque tá aí já, tá aqui, tá aí já, tá aqui Tamore, 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 olha o chão Tamore, 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 olha o chão Tamore, 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 olha o chão O toque tá aí já, tá aqui, tá aí já, tá aqui O toque tá aí já, tá aqui, tá aí já, tá aqui Não é fácil ser considerado no mundo da isla São nove ciclos consecutivos Abraço mais para Jando Produções Força alto Força no mar Força no jane de Senango Tô Начimando Rosa Diano Ramalho de Beatriz Porta Alexandre preferencial no meu doce coração O que o DJ cristiano é muito forte Tão, 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 tão.